Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversarmos com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Boa tarde pra você. Já pegou sua passagem, seu ingresso. Tudo bem, Barão? Fala, Coutinho. Boa tarde pra você, pra Gabi. Eu sei que vocês dois gostam muito de viajar, mas queria saber se estopariam uma dessa. É só passar três dias no espaço com uma tripulação inexperiente, sem nenhuma formação específica. E mais, numa nave sem piloto. Essa é a nova missão da SpaceX, que vai partir nessa noite aqui da Flórida, numa experiência inédita em uma série de sentidos. Um dos tripulantes, serão quatro no total, vai ser o Jared Isaacman, que é um empresário do setor de tecnologia. Pagou uma fortuna, números não revelados, a empresa do Elon Musk pra embarcar. Vai também estar presente uma enfermeira, que venceu uma longa batalha contra o câncer. E é uma viagem completamente diferente das outras. É a primeira vez que os turistas vão ficar dias, e não apenas algumas horas, no espaço e sem piloto. Tudo controlado aqui diretamente da Terra. Com detalhe, a cada 90 minutos, essa missão da SpaceX vai completar uma volta em torno do nosso planeta. Ou seja, serão várias voltas, né? A viagem custou no total 290 milhões de dólares. E eu sei, Coutinho, que você é um cara muito ligado ao turismo, né? Então, tá aí, turismo espacial. Se tiver coragem, se tiver grana, tá à disposição por aqui, viu, Coutinho? Não é uma graninha, não. É, a coragem a gente arruma. O problema é arrumar esse dinheirão todo aí, Barão. Mas são vários fatores, né? São vários fatores proporcionados aí pelo Elon Musk. Pra quem pode... Barão, você já tá juntando os seus dólares aí? Tô, tô, tô juntando os meus dólares pra ter dinheiro pra acompanhar aqui, né? Com a internet e tal, o lançamento do pitch. Até onde eu posso chegar? Dá pra pagar a conta da sua internet e acompanhar, né, Barão? Tá certo, Barão. Abração, até amanhã. Abraço, valeu.